Música O convênio foi assinado por representantes das duas instituições durante a sessão plenária do CREA Minas, onde se reúnem os conselheiros. O objetivo do acordo é reduzir os acidentes provocados por irregularidades em obras de construção civil, tanto públicas quanto privadas. Em muitos casos, foi observado que não há presença de responsáveis técnicos e nem mesmo os projetos necessários para a execução do serviço. A defesa civil vai apontar os locais onde existem riscos e acionar o setor de fiscalização do CREA Minas. O mais importante é que nós temos que configurar que aquela obra está sendo feita dentro da ciência da engenharia. Isso é o mais importante. E muitas vezes nós temos encontrado fraudes nesse sentido. Você tem a placa de um engenheiro, mas o engenheiro não vai lá na obra, não acompanha, ele não apresenta projetos coerentes com aquela obra. E isso tudo o CREA vai nos ajudar a identificar e dar uma resposta efetiva. Consequentemente, nós vamos ter uma proteção aos bons engenheiros, nós vamos ter uma proteção às pessoas vizinhas às obras, aos empreendedores e, principalmente, nós vamos evitar mortes, como aconteceu recentemente lá no horto. O problema é que, entre uma atribuição e outra, sempre ocorre um espaço para que ocorra algum problema. No caso da defesa civil, por exemplo, O CREA, depois que o sinistro ocorre, abre um processo ético e ela age tentando preventivamente impedir que o sinistro ocorra. Então, se a gente junta essas duas competências, nós podemos atuar, inclusive eticamente, com os nossos processos éticos e até no embargo de serviços onde exista a presença de um profissional de engenharia, mas que aqueles procedimentos não estão sendo, os procedimentos técnicos adequados não estão sendo devidamente executados. E, por isso, causa o risco. Então, quando a defesa civil nos fala, olha, existe um risco, apesar de ter um profissional, então nós vamos dizer, vamos abrir um processo ético e vamos verificar. Existe o risco? Vamos embargar. Então, a gente vai, com isso, agir preventivamente. A Coordenadoria de Defesa Civil vai atuar junto aos proprietários das obras, acionar os órgãos municipais de fiscalização e a justiça, se for necessário. O importante é que o sistema municipal de defesa civil vai atuar na inteligência. Então, todos os órgãos da prefeitura que, eventualmente, compareçam a alguma obra para fazer qualquer tipo de fiscalização, e se eles detectarem qualquer indício de risco, eles vão acionar a defesa civil. A defesa civil vai ao local, verifica o risco. A partir da detecção desse risco, então nós acionamos essa força-tarefa com o CREA. E a mesma coisa, o CREA, ele vai em todas as obras fiscalizar se há responsável técnico. Diante da indicação de algum risco, o CREA vai acionar a defesa civil, a defesa civil vai fazer a avaliação de risco, e os dois vão atuar em conjunto para verificar se há problemas éticos com relação à condução daquela obra pelo seu engenheiro. Nós podemos evitar o problema, porque aí podemos embargar, podemos parar aquele serviço. Se o profissional que lá está, se ele tiver com problema de ético, não obedeceu normas, não obedeceu procedimentos, não obedeceu acordos jurídicos, que o Código de Ética prevê, nós podemos colocar as sanções de multa, de suspensão dos seus direitos e exercer a profissão, e encaminhar, inclusive, o resultado das questões éticas para a justiça comum, para as decisões jurídicas cabíveis. Na prática, evita o acidente. Você já ouviu falar nas cartas geotécnicas? Sabia que a partir delas é possível prevenir desabamentos provocados pelo peso das construções no solo? Um trabalho importante que envolve vários profissionais da área tecnológica. Em Ouro Preto, o Instituto responsável pela elaboração das cartas e atualização constante delas, garante a preservação do patrimônio histórico. Legenda Adriana Zanotto